E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, porque hoje, galera, eu vou fazer aquele vídeo que eu sei que vocês gostam muito, que é o vídeo de trollagem, né? No caso, hoje eu vou trollar a minha amiga Letícia. Eu combinei com a Letícia, ela tá vindo aqui em casa, agora é mais ou menos aí umas 5h40 da tarde, sabe? O dia já tá acabando, eu já gravei tudo que eu tinha que gravar. Eu chamei ela pra vir só no final da tarde, porque, tipo, eu já gravei tudo que eu tinha que gravar hoje e eu tô sozinho aqui em casa. E o lance é o seguinte, se tiver mais gente aqui e eu chamar ela, ela vai desconfiar que eu tô fazendo alguma trollagem com ela, não é mesmo? Então, eu peguei e chamei ela só agora, e ela tá chegando aí, diz a lenda, diz a lenda que ela tá chegando. Tá dormindo? Tá na vida boa, hein? Lindo. Vocês podem ver que o Jack tá até meio cansado ali, né, mano? Mas a Letícia não me escapa dessa trollagem. O que é que eu vou fazer com a Letícia hoje, galera? Na hora que ela chegar aqui, eu quero falar pra ela que eu chamei ela pra vir aqui pra me conversar um assunto particular com ela. A gente não vai gravar nada, hoje não tem piscina, hoje não tem nada, não tem gostosa da XJ, não tem nada. Eu chamei ela aqui pra gente conversar. E na hora que ela chegar aqui, o que é que eu vou fazer pra trollar ela? Eu vou falar que eu tô ficando com a menina, que eu tô muito sério com a menina, e que, mano, não dá mais pra gravar com ela, porque a menina não gosta dela, e que acabou. Tipo, eu vou falar um obrigado pra ela, e ela fala, Letícia, obrigado a esse tempo que você me ajudou e tal, mas eu acho que tá na hora de cada um seguir o seu caminho, afinal agora eu tenho uma mulher na minha vida e ela não vai te aceitar, entendeu? Então você vai ter que procurar outra coisa pra fazer, sinto muito, Letícia. Mano, quero ver a reação dela na hora que eu fazer isso, só quero ver a reação dela. Morreu, doido? Vamos comer? É, aí você olha, né? Hora de comer? Quer comida? Comida! Comida! Olha como mexe o sentimento do Jack. Comida! Comer? Vamos comer? Ah! Mano, esse Jack é terrível. Você viu que eu falo comida, eu falo vamos comer, ele muda o rosto dele na hora, ele mexe a cabeça assim, ele sai andando, ele fica alvoroçado, mano. Mas bom, o foco do vídeo de hoje não é o Jack, é trolar a Letícia. Então, vamos esperar a Letícia chegar aqui em casa. Eu vou colocar umas câmeras escondidas aqui em casa aqui pra pegar isso, né, mano? Afinal, eu não posso estar com nenhuma câmera na mão, beleza? E na hora que ela chegar aqui, mano, o negócio vai ficar louco. Bom, só lembrando de uma coisa, pra você que não tem essa camiseta ou a blusa do canal dourada, a linha Gold, corre lá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E, mano, tá chegando super rápido, beleza? E também não esquece de se inscrever aí e deixar o sininho de notificações ativado, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, beleza? Bom, vamos dar um rolê aqui pela casa, vamos colocar umas câmeras por ali e vamos esperar a Letícia chegar pra gente começar essa trollagem com ela. Mano, hoje o vídeo vai ser muito louco, vamos que vamos. Duas horas depois... Bom, galera, a Letícia acabou de mandar uma mensagem, falou pra mim que tá chegando. E, mano, quero ver a reação dela aí na hora que a gente faz essa trollagem, sério, vai ficar muito brava. Bom, vamos esperar ela chegar e na hora que ela chegar a gente já entra em ação. Lembrando que eu já coloquei umas câmeras escondidas aqui pela casa e ela não vai ver nada. E, cara, embudeu no like desse vídeo. Vamos bater aqui 200 mil likes, 200 mil likes, beleza? Bom, vamos que vamos. 2 mil anos depois... Letícia tá chequeando, hein, tchau? E agora? Vamos controlar ela? Vamos! Vamos controlar ela? Vamos! Vamos! Opa! O que que será que é? Será que é ela? Vamos ver... Oi? Chegou? Opa! Peraí que o barulho está aí. Mano, ela acabou de chegar. Começa, começou a trollagem. Tá aberta aqui? Tchau, 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 tchau. Tá de boa? Sim. O que você tava fazendo? Como... Hã? O que você tava fazendo na hora que eu te mandei mensagem? Nada! Tava de boa. Ainda boa, né, Tícia? Uhum. Ainda sim. Ainda sim, né? Já tô gravando já faz horas já, velho. Tô postando dois vídeos por dia e o negócio tá... Tá bruto. É, então. Hoje eu ia gravar pro meu também. Gravei em um só. É devagar. Gravei um só, Tia. Vai, fala. Quer conversar? Então, é... Eu te chamei aqui... Quer ver o negócio de vídeo? É isso mesmo, o negócio de vídeo. Fechou. Vamos ver. Porque só tipo assim... Vamos marcar porque... Hã? Dia... sei lá. Acho que semana que vem. Não sei o dia certinho. Eu vou viajar então. Vou marcar pra... Vê os... Então... É... Eu queria te falar com a Tia. Tipo assim... É... Eu tô namorando com uma menina. Quê? Tô namorando com uma menina, sabe? Ai, coi! Tá falando sério? Eu te contei, sei, né? Não, não. Não, né? Nem que eu tava ficando com alguém. Nem que eu tava ficando na economia, né? Nem que eu tava ficando na economia, né? Desde quando? Ah, já tem um tempinho já, sabe? É que eu não falo nada. E... Vai ter um problema. Um problemão, na verdade, né? Mas você tá namorando desde quando? Ah, já tem uns dias aí. Você tava viajando e tal. Nossa, por que que você não me fala? Tipo, eu vim aqui gravar e você não me falou nada? Não sabe? Eu não sou de falar muito essas coisas, né? Ah? Eu sou só minha. O que que tem que você falar? Nossa, Letícia, eu tô namorando, tudo bom? E... O negócio é o seguinte, Letícia. Ela... Já tu tá vendo. Fala, vai. Ela, tipo... Ela não curte que a gente grava junto, sabe? Ela tem ciúme por causa da vida da piscina. Ih! Tem uma bunda muito grande, vai ficar tão perto, sabe? Ah, você tá falando sério? Ah, não. Você tá gravando. Quem que é essa menina? Ah, não posso falar com quem ela. Uai, como assim? Você tá namorando com ela? Eu sou sua amiga. Como você não pode me falar com quem é ela? Ah, eu não vou... Ela tá falando que eu não... Ah, eu tô namorando com a menina. Eu não vou... Eu não vou divulgar. Eu não vou divulgar. Eu não vou divulgar, entendeu? Eu não vou mostrar pra quem que é ela na internet, entendeu? Tô de boa. Não, mas fala pra mim. Eu tô falando agora, sabe? Tá, enfim, vai. O que que tem? E daí que ela não vai com a minha bunda? Não vai com a minha cara? É, não vai muito com a sua cara. Então, tipo... Ai, meu Deus do céu. Eu tô até ficando tensa. Calma, calma, calma. Não vai. E vai dizer que tipo... Eu acho que eu já sei. O que? Vai, fala. O que que você sabe? Vai, fala. Não, vai saber se não é isso que eu tô pensando. Né, Jack? Vem aqui, meu amor. Por que que ele tá ali? Até ele tá... A outra mandou ele ficar longe de você. Que outra? Ai, olha. Não, vai ser difícil. Não, você tá perdendo foco. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Tá? Eu tô namorando e... Você tá ligado, né? Já fez altos videozinhos loucos aí, né? Já fez vídeo até dando selinho. Hum. E... Ah, com namorado eu não quero que a gente continue gravando mais. Ah, você tá de brincadeira. Sério. Falou assim, ó. Você quer trollar as interesseiras? Você pode ir. Você quer fazer vídeo de meijinho da XJ? Você pode ir. Você quer fazer seus rolê de moto? Beleza. Pode ir. Tá bom. Então ela não quer que eu apareça. Ela não quer. Então ela tá mandando na sua vida já? É. Tá mandando até no seu trabalho, nos seus vídeos aí? Não, não é mandando. Não é mandando. Porque se ela falou, você já tá tentando. Mas pensa, Letícia, ó. Pensa. Tipo assim, eu entendo o lado dela, né? Que a pessoa, por exemplo, se eu e você namorasse. E se tivesse um amigo assim, bombadão assim, pá. E... Você acha que eu não ia ficar com ciúme? Meu, confiança. Eu não ia ficar com ciúme. Confiança é a base de tudo. Entendeu? E outra, ela nem me conhece pra me julgar. Então... Você nem... Você por ser, né? Me conhece, deveria me apresentar. E ela tipo, ai, olha aí pra ela ver que não tem nada demais. Qualquer hora eu te apresento. Tipo, vou marcar um rolê aí e tal. De qualquer hora. Ai, primeiro que ela fala, tá falado. Tipo, beleza. Então, já faz tempo já que eu tô com ela. E a amizade? E a amizade? A amizade continua mesmo. Entendeu? Sem problema. Só tô te falando porque... Se ela não quer nem que a gente grave... Mike, presta atenção. Se ela não quer nem que a gente grave, você acha que ela vai querer que a gente continue com a amizade? Para, né? Não, não. Para, né? O que ela me falou foi isso. Ela não quer, tipo, que eu fico fazendo esses vídeos de piscina mais, beijinho com menina mais, entendeu? Não, beleza. É só... Tudo bem. É só não fazer esses vídeos e pronto. Então, mas não faz mais nada, né? De ouvir da gostosa tijol. Ah, daí tipo, beleza. A gente já não pode ser amigo, eu não posso mais conversar, falar nada pra você, contar com as coisas, você não pode contar suas coisas, nada. Não pode nem entrar aqui na sua casa. Beleza, então. Então, beleza. Se for assim, se você conheceu a menina não sei quanto tempo e já está querendo trocar ela com uma amizade que está aí, ó, pode vir a desportar. Não, eu não estou querendo afim da nossa amizade. Não, beleza, então. Você não pode nem ir na sua casa mais? Eu só estou falando, tipo, o que aconteceu, sabe? Uma coisa? Quer saber? Se você, se você, presta atenção, já está nessa aí, ó, a amizade já era. Você acha que vai continuar? Vai lá, você vai se afastar, filho. Não, não vou me afastar. E eu odeio isso. Olha, com os meus amigos, minhas amigas, amigos, eu sempre falo, meu, para com isso. Não vou me afastar. Não é só namorar e esquece. Não, tá assim. Letícia, eu só estou te falando porque, tipo, assim, porque depois, meu, eu pego, tipo, eu não falo. Minha, eu torço. Eu torço pela sua felicidade, certo? Eu torço. Só que, meu, não estou entendendo essa menina. Eu não conheço ela, eu queria conhecer ela. É, então, a qualquer hora eu te apresento. Pra lá, porque eu não sei o que é bunda, eu não se garante, não? É, então, é que deu ver. Você sabe de que é, né, Letícia? Esse namorado é ciumento, ainda mais minha ainda. Não, tudo bem. As meninas acham que eu estou comendo todo mundo. Tudo bem. Tá bom. Não quer que eu grave mais? Não, não é isso. Só estou pedindo para a gente dar um tempo de desgravação, sabe? Não, não quer que eu grave mais nem que nem que eu grave. Não, dá um tempo de desgravação. É diferente de que eu grave mais. Tenho certeza que você vai contar com ela e depois vai me falar alguma coisa. Não, Letícia, não vou. Não, Letícia. Tudo bem. Você tem que pensar o seguinte, Letícia. Eu entendo o lado dela. O amor em primeiro lugar, né? Ai, o amor em primeiro lugar. Trabalhe. Pode ser uma forma. Pode ser uma forma. É, mano. Quem sabe eu não fude com ela e vou lá, sei lá, com as colinas. É, ai tchau com a vida. Vai mudar tudo o seu futuro por causa de uma menina. É, então. Toda mulher do mundo. Sei que você pode gostar dela, mas ela tem que entender que ela te conheceu assim, com o seu trabalho, fazendo seus vídeos, com as suas amigas. E não pode mudar isso. Mas tudo bem. Eu entendo o lado dela. Mas e agora? Será que é isso? Facilita. Então chega e não grava mais e... Só que você vai ficar brava comigo só de ver. Não vou ficar brava, Mike. Não vou ficar brava. Eu acho que você está brava. Eu acho que você está falando isso. Eu sou de boa. É que eu nunca me lembro. Ela acha, eu acho. Não poderia ter me mandado isso por... Eu travessei a cidade e vim aqui e vim falar isso? É, mas vai saber se você ia me responder. Vai ser que você ia me ficar boladona com ele. Não, mas eu entendi. Entendi, beleza. Tudo bem. Ela falou mais uma coisa mesmo. Só falou isso. Não, não falou nada, você. Só falou tanto de você. Só falou tanto de você. Falou tanto de você e da minha. Não, beleza, Mike. Você sabe que eu estou aqui, que eu te ajudo, não sei o que, de boa, na parceria e beleza. Não quer que eu grave, não grave, ué. A amizete continua. Você é a mesma. Vai sim, Mike. Calma. Estou estressada. Estou estressada por quê? Não sei, não sei. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá bom. Acabou? Relaxa, relaxa. Tá bom. Não é que eu estou estressada. Sei lá. Eu acho que você está trocando. Está saindo, sei lá, do hospital. Não estou, meu. Enfim, Mike. Eu entendo dela também. Mulher, bicho. Quando não tem confiança, autoconfiança. É complicado. Enfim. E o negócio é esse aí. Se eu pegar e continuar gravando, eu vou ter que... Enfim, meu. Tá bom. É... Você montou com o bebê? Ou ela não pode nem... Sei lá. Bebear. Como regra. Às vezes ela coloca a câmera aqui, né? Letícia, eu tenho um valente de energética. Você quer? Eu quero. Nossa. Ai, meu Deus. Juro. Nossa, quem diria você namorando também, né, Mike? Pô, Letícia, na hora tem que namorar alguém, né? É, sim. Certo. Às vezes a gente não escolhe, né? Já te falei que eu tenho o sonho de ter quatro filhos e um cachorro. Não, beleza. Ó, o cachorro. Aí, ó. A gente conversou um tempo atrás de falar, namorar pra quê? Não sei o quê? Porque o que eu faço é complicado, nananã. Então são interesseiros, mas tudo bem. Às vezes aparece uma pessoa certa, nada errada, ou acaba, sei lá, enfim. E tá. E tá. E, infelizmente, infelizmente, eu vou ter que pegar e dar uma quietada aí nessa relação. Não, que bom. Tipo, não é nada contra você, sabe? Só não esquece, né? Só não esquece que você tem uma amiga e eu tô aqui. Não, relaxa. A amizade é nóis. Eu gosto de você. Não, ela tem que ela me deixar agora. Não, relaxa. Não, agora eu me respeito. Iiiiiiii. Né, Jack? Vem cá. Tu pode ir lá nele também. Hum? Tu pode ir lá nele também. É que pode. Porque tá proibido até de entrar na sua casa, né? Tá, me fala. Quem que é ela? Me mostra foto. Eu não posso mostrar agora. Depois eu te mostro. Nossa! Aqui? Sou amigona. Você tá muito estressada, Letícia. Não quer nem me mostrar foto da menina. Calma, velho. Você tá muito brava, meu. Eu não tô brava. Não, eu que tô. Mas não posso ver a menina? Quem que é a menina? Eu conheço? Não, Adinho. Eu não posso mostrar. Eu já falei que eu não vou divulgar. Eu conheço ela? Essa menina vai demorar comigo. Mas ela não vai falar agora. Divulgar? É. Tá divulgando pra mim. Ah, vai saber. Fala pra um, fala pra outro, fala pra outro, fala pra outro. Ah, é. Com certeza. Eu sou fofoqueira agora, né? Minha casa. Tá escrito na minha teta fofoqueira. Não. Não quis dizer isso, né? Não, não, né? Relaxa, relaxa. Ou quase isso. Relaxa. Tá bom. Vamos mudar de assunto. Acorda que você vai conhecer ela. Vai ser que nem os meninos também. Namora e esquece de tudo. Enfim, vai. Que menino? Não vou acertar. Seus... Não vou acertar. Não, não. Amizade. Amizade. Não, você sabe o que que é. Hum, o que? Enfim, não vou falar, né? Já que você não quer falar, eu não vou ficar falando também, né? Mas assim você fala por aí. Enfim, vamos dar de assunto? Vamos. Vamos então. Vamos falar do que, né? Vamos falar do que? Falar que tá tudo tranquilo agora. Vai, vai. Juro. Dói. Mas tá bom. Fala que tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Fala tudo em paz. Tá tudo em paz. Fala tudo em paz. E aí? Só vai ver aí fazer os negócios aí. O quê? Vê aí fazer os negócios aí dentro? O quê? O que que você quer fazer? O que que você quer fazer? Vai gravar agora? Pode gravar você? Não, não. A sua namorada não deixa. Não pode? Não, a sua namorada não deixa. Eu vou começar a gravar. Para de graça, vai? Não, agora é sério. Não vou gravar. Sério mesmo. Por quê? Porque não. Se você tiver fazendo alguma zoeirinha, eu vou ficar muito com você. Eu juro, eu juro mesmo. Você vai? Eu já conheço o jeito. Mike, você tá gravando? Tô fazendo a trollagem aqui com você. Eu não tô namorando, não. Você acha que eu vou namorar, Letícia, essas horas? Eu te odeio. Juro, eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio, eu não vou te fazer. Eu tô muito... Você é violenta. Deixa quieta, vai. Hã? Vai, então... Nossa, amor. Você achou mesmo que eu ia namorar pra... Vai saber o que tem? Pra uma mulher botar a ordem da minha vida? Me respeita? Não é namorar? Você pode namorar. Eu já falei pra você que eu super torço por você. E aí, você acha que eu vou pegar o rosto? Deixa ela mandar já logo de cara. Você acha que eu vou arrumar a namorada que vai botar a ordem em mim mesmo? Nossa, não é que... Ai... Por que que eu caí? Por que que eu não suspeitei? Porque eu falei bem sério com você. Lógico, né? E outra, mulher é assim mesmo, às vezes, né? E cada uma, isso é por Deus. Tá brava, né? Não, não fiquei brava. Já acalmou? Não fiquei brava. Sai. E bom, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Mike021 não está namorando, não. Nossa, nem vou falar nada pra você. Encerra aí, ó. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, ó, que tá passando aqui na tela. Pra deixar a Letícia felizinha. Me segue. Felizinha. E também... Tem namorada dele também. Eu não tenho namorada. E lembrando, não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, beleza? Filha da mãe. E bom, vamos indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo, para, Jack! Não, não, ô! Tô vendo, Jack! E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau!